Mas quem entrou no BBB e tá causando polêmica é a Vanessa Camargo, gente. Olha só isso daqui. Ontem a Vanessa Camargo, ela tava conversando ali com os amigos dela, camarotes, e ela falou que ela tem medo de conversar com o Davi. Que ela tem medo, que ela tem gatilho de homens agressivos e tal. Ela falou primeiro com o Yasmin e com o Bin Laden. Ela começou a falar, ela falou, ah, deixa quieto. Aí a Yasmin e o Bin Laden, agora você vai falar? Aí depois ela falou, ah, porque eu tenho meio medo, meio gatilhos e tudo mais. E depois ela chegou a falar isso com o próprio Davi. Sentaram lá pra se explicar, porque ontem voltou à tona toda a questão lá do almoço que o Davi fez e tal. E aí a Vanessa Camargo conversou com ele e falou com ele que tem uns gatilhos com homens que gritam e tudo mais. E a internet, gente, obviamente não... Na hora que eu vi isso, cara, eu tava ao vivo no Globoplay. Na hora que eu vi a Vanessa Camargo falando isso, eu falei, caramba, agora ela tá ferradíssima, velho. Porque a galera vai pegar e vai falar do Dado Olabella de novo. É claro que vão falar, gente, pelo amor de Deus, Vanessa Camargo, né? Olha isso. Vanessa diz ter medo de Davi no BBB24 e é detonada na web. E o Dado Olabella? Meu Deus do céu, gente. Olha só. Vanessa Camargo levou uma invertida de Davi Brito na madrugada dessa terça-feira no BBB24 e ainda virou alvo de críticas nas redes sociais. Inclusive, gente, o termo Dado Olabella se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter essa madrugada por conta desse diálogo ali dentro. A cantora alegou sentir medo dos gritos do motorista de aplicativo e o acusou de ser agressivo. Internautas usaram a fala para relembrar o passado de Dado Olabella, o atual namorado da artista, que foi acusado de agredir quatro mulheres. Luana Piovani já foi, gente, para o Instagram se posicionar de novo? Não sei, né? Estamos aguardando Luana Piovani falar disso, hein? O baiano procurou Vanessa e Esmin Brunet para pedir desculpas pelos gritos durante a dinâmica do Sincerão depois de ter sido criticado por produzir comida excessivamente nos almoços da casa. Após ser aconselhado por Lucas Henrique Ferreira, ele resolveu se redimir. A filha de Zezé de Camargo aproveitou a conversa para falar sobre como se sentia em relação à postura do baiano. Tem um gatilho muito grande com quem grita desse jeito. É tenso para uma mulher gritar mais alto para falar com você. Tenta melhorar. Não é a primeira vez. Você fica nervoso. Ali, você acusou todo mundo de ter uma opinião que não é de todo mundo, disse Vanessa. Eu não ia votar em você por uma questão de comida ali, sendo que eu fui prejudicada sim, porque existia uma questão. Eu não achei que você fez por mal. A minha ideia foi. Ele tentou se desculpar. Foi um baita um moço. Eu te aplaudi, disse Vanessa. Davi reforçou o pedido de desculpas para Goiânia. Para Goiana, a Vanessa. Estou sentindo muito... Estou sendo muito humilde aqui. Vim pedir desculpas da forma que eu me expressei. Tive uma interpretação errada. Quero que saibam que o que eu faço aqui é de coração. Não houve desperdício da comida. Todos se alimentam bem. Mas eu estou sendo humilde de vir pedir desculpas. Apesar de elogiá-lo pelas atitudes na cozinha, Vanessa ressaltou que sente receio de se aproximar de Davi. Eu tenho medo real de falar com você. Real. Eu não vou falar que eu não consigo falar com alguém que eu tenho medo. Ó, que grite comigo daquele jeito. Você tem uma forma de se comunicar que é no grito. Forma agressiva. Que intimida, disse Vanessa. Já convivi com gente assim. Não quero falar mais. Acabo me afastando. Uma coisa que me incomoda profundamente. Põe a sua cabeça no lugar e para de fazer isso, disse Vanessa. Ó, o baiano, porém, rebateu a acusação. Não sou bicho. Sou ser humano. Não precisa ter medo de mim. Mas tem situações que me tiram do sério. A fala da cantora irritou internautas. Claro, que resolveram resgatar o passado conturbado do atual namorado da artista. Aspas. A Vanessa Camargo está com o gatilho do Davi e ela namora o Dado Olabella. Escreveu a apresentadora Valentina Bandeira no X. Não conheço a Valentina Bandeira. Ó, Vanessa Camargo disse que tem gatilho com o homem que grita. Dito isso, se está se relacionando com o Dado Olabella. Pontuou uma usuária. Ó, e o Dado Olabella, não dá gatilho nela? Perguntou a Evelyn. Ó, a Vanessa tem medo de falar com o Davi, mas quer ter um filho com o Dado Olabella. Né, porque ela falou isso. Meu Deus do céu, ó. Em que mundo você está vivendo? Pegue alguém para te sacudir. Estão falando. Ó, acusações contra a Dado Olabella, meu povo. Apesar de alegar estar em uma fase mais reclusa e zen, Dado Olabella foi condenado em 2014 por agressão à ex-namorada Luana Piovani. O ator também já foi demitido da Record após o produtor da novela Vitória Abrir Queixa contra a Agressão. Lembrando, gente, que o Dado Olabella ganhou a primeira edição da Fazenda, né? A Fazenda 1 foi o Dado Olabella quem ganhou. Em agosto de 2017, o atual defensor do direito dos animais foi preso por não pagar pensão alimentícia aos filhos e foi condenado por violência após xingar e escrever palavras pejorativas na lataria do carro da sua ex-mulher, Viviane Saraiba. Isso? Meu Deus. Marina Donatella, prima e ex-namorada do ator, também registrou o boletim de ocorrência contra ele por agressão. Misericórdia. Tá aí, então, gente, é óbvio, cara, que você mandar uma dessa ali dentro. Às vezes eu acho, é sério, cara, eu não sei, porque eu prevê, eu não sei se é muito tempo fazendo live, comentando reality, mas na hora que a Vanessa falou isso, eu falei, hum, vai dar ruim. E tanto é que tá dando, né? O Dado Olabella, antes de eu falar, na hora que eu pensei, na hora que eu entrei no Twitter, pouco tempo, coisa de 15 minutos depois, já tava ali entre os assuntos mais comentados da Dado Olabella. Assim que teve aquele diálogo lá da Vanessa com o, antes, né, da Vanessa com o Bin Laden e com o Yasmin. Depois ela veio conversar com o Davi. Cara, tem coisa, eu acho que é uma ingenuidade tão grande. Nesse caso, a Yasmin, ela é mais inteligente, tá? A Yasmin Brunella já percebe algumas coisas que ela pode, que ela não pode falar. Ela mesma falou assim, ai, tem tanta coisa que eu quero falar, eu não posso falar aqui dentro. e tal. A Vanessa Camargo, eu acho que ela que falta um pouquinho mais de tato. Eu pensei que ela teria, por ser, né, Vanessa Camargo, tá na mídia desde criança e tal, entendeu que se problematiza ou não na internet, mas pelo jeito não. Pelo jeito ela não tem essa malícia, não. E acaba falando as coisas ali que vão ser, obviamente, botadas em xeque aqui fora.